Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula de Autodesk Revit. Pessoal, nessa vídeo aula eu vou ensinar como criar as edições em uma parede circular, editar o perfil dela, ok? Bom, antes de começar a vídeo aula, os recados de sempre. Se estas vídeo aulas são de ajuda, curta, compartilha, divulguem por e-mail, Google+, Facebook, Twitter, para que mais e mais pessoas aprendam gratuitamente, beleza? Galera, vamos ao que interessa. Primeira coisa, durante o curso que eu passei, eu ensinei a criar a edição por profile, que é o seguinte, você clica na parede, ok? Editar perfil e quando você faz aqui o ajuste, ok? Você pode desenhar aqui qualquer coisa, ok? Até mesmo um arco com um ponto de fechamento aqui, ó, que isso não vai interferir em nada. Óbvio que você tem que estar com o perfil totalmente fechado, não posso ter linhas ali sobressalentes. A sua parede toma o perfil desenhado. Então, qual é o problema com a parede circular? Ela não permite a execução do comando aqui, ó, editar perfil. E isso acaba sendo que um problema para a gente. Qual que é o recurso que eu utilizo? Bom, deixa eu deletar essa parede plana, ó, que não vai servir para nada. Eu vou utilizar o sistema misto de componente, ok? E eu vou fazer a subtração desse perfil. Eu vou fazer por duas técnicas, uma por extrusão e a outra eu vou executar com um sistema como se fosse um caminho, né? Um blend, um sistema de percurso. Bom, primeiro método, vamos lá. Eu vou dentro aqui então da minha aba arquitetura, ok? Dentro do grupo construir, eu vou habilitar aqui o item componente. Só que dessa vez eu vou clicar em modelar no local. Como eu já estou com o arquivo aberto há um tempo, eu vou salvar só para não perder ali o processo. Ele vai perguntar qual é a categoria que eu estou criando. Eu vou trabalhar com o sistema de parede, beleza? Para a versão inglês, wall. Confirmo clicando no ok e ele vai me dar um nome ali para a parede. Eu vou clicar aqui, teste 01, perfeito? Confirmo clicando no ok. E agora eu vou ter que trabalhar com o sistema de formas. Eu não posso trabalhar com esses sistemas que vão gerar um sólido. Eu vou ter que trabalhar com esse grupo chamado formas de vazio. Aonde eu encontro? Extrusão de vazio, mescla, revolução, varredura ou até mesmo ali mescla com varredura. O primeiro método eu vou fazer por extrusão, beleza? Então, habilito aqui o sistema de extrusão de vazio, ok? Ele vai mudar ali o menu Ribbon para criar extrusão do vazio, só que eu não tenho o plano de referência que eu estou trabalhando. Nesse caso, eu vou ter que mudar o meu plano e desenhar. Como que eu faço isso? Dentro aqui do plano de trabalho, eu vou clicar em definir, ok? Ao invés de utilizar o sistema de nome, eu vou clicar em selecionar um plano. Perfeito. Confirmo clicando com o ok. E agora eu vou selecionar o plano da parede aonde ela iniciou. Se eu tentar pegar o plano circular, não adianta. Eu tenho que pegar uma superfície plana. Pronto. Eu só vou girar aqui o nosso sistema do ViewCube, ok? Que está aqui na lateral, o cubo de visualização e eu vou desenhar o formato desse sólido. Bom, um problema muito comum é desenhar um sólido com um arco em cima de uma parede circular. Como assim, professor? Olha só. Vou desenhar aqui uma meia lua, ok? Vou desenhar com comando linha de ponto a ponto e eu vou fechar aqui o concluir o modo de edição. Eu vou remover exatamente esse formato, essa meia lua da parede. Então, aperto o botão finalizar. Eu vou simplesmente apertar um ESC e selecionar essa geometria que eu acabei de criar. Por que eu faço isso? Aperto o ESC e eu clico novamente. Para ele habilitar essas duas setas, ok? Que é como se fosse o tamanho desse sólido. Eu posso aumentar ou diminuir. Eu tenho que passar pelo sólido completo, pela parede por completo? Sim. Se essa sua geometria que você criou não passa pela parede, não adianta nada e você acaba não removendo o material. Bom, antes de finalizar o comando agora, eu vou clicar aqui dentro da aba Modificar, que já está habilitada, dentro do comando Cortar. Olha que interessante. O comando funciona assim. Primeiro, você tem que selecionar a geometria base, que vai ficar. Então, no caso, eu vou clicar na parede. Agora, eu vou clicar na geometria que eu tenho que remover, que no caso é esse sólido que nós criamos. Notem que a parede tomou o formato daquele arco que eu havia desenhado. E a geometria circular inicial permanece como base, ok? Para finalizar, eu crio em concluir o modelo. Bom, essa é a primeira técnica de edição com uma parede com sistema de extrusão. Qual que é o problema disso? Notem que o sistema que eu removi não fica com o sistema paralelo. Então, aqui na quina da parede, ela fica com o ângulo da extrusão. Se isso não for problema para você, em relação à sua maquete, bola para frente e continua ali a execução. Agora, se isso vai fazer uma falta para você, tem que ser plano, a gente tem um segundo processo, onde eu posso fazer a remoção sempre com a geometria perpendicular ao plano de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou cancelar esse comando e eu já volto com o segundo método. Bom, pessoal, vamos para o segundo método. Primeira coisa, eu vou repetir, ok? O comando de construção dentro aqui do item construir, item modelar no local, beleza? Vou voltar lá para o sistema de parede que eu havia feito, ok? E eu vou colocar aqui, teste 02. Sem nenhum problema, não mudou nada até aqui. Vou voltar aqui para o sistema de formas, só que dessa vez eu vou clicar em mescla de vazio com varredura. Bom, primeira coisa, eu tenho que habilitar o meu plano de trabalho. nesse caso, dentro do grupo de plano, eu vou clicar em definir. Não mudou nada. Seleciono o plano de trabalho, é exatamente aquela face da parede, ok? E vamos ao que interessa. Notem que aqui ele colocou para a gente duas abas que podem ser habilitadas. O item modificar mescla de varredura e o item colocar linhas. Bom, eu vou utilizar aqui o nosso sistema de modificar mescla, ok? Varrida. Dentro aqui do nosso grupo, eu vou encontrar o sistema mescla varrida e eu tenho aqui selecionar caminho, ok? Bom, com o comando habilitado, eu vou selecionar a aresta, ok? Pode ser aresta interna da parede ou externa. Dando um clique, notem que ele colocou para a gente dois itens de início, perfil, ok? Vou confirmar com essa aresta e ele vai voltar agora para a aba chamada perfil 1, ok? Bom, o que eu posso executar? Dentro desse perfil 1, ele vai ter os comandos de modificação, porém eu não posso desenhar. Eu volto aqui para modificar mescla varrida, ok? Eu vou dentro aqui do sistema e eu vou vir dentro de editar perfil. Notem que a aba principal lá em cima está com o perfil 1. Quando eu clico no editar perfil, ele habilitou aqui agora esse meu sistema, ok? Se eu desenhar aqui, eu posso tanto pegar uma geometria retangular, colocar algumas medidas. Defino como meu perfil base. Eu vou voltar aqui para modificar mescla varrida, selecionar o grupo, só que dessa vez selecionar o perfil 2. Notem que a aba aqui em cima mudou para perfil 2, ok? Volto no meu grupo de mescla e clico em editar perfil. A mesma coisa eu vou executar com o meu sistema de comando retângulo. Vou fazer até um retângulo maior para ele remover. O que que isso vai acontecer, pessoal? O que que ele vai executar? Ele vai executar uma varredura partindo do retângulo do lado esquerdo para o retângulo do lado direito, removendo todo esse material, criando um sólido sempre com a superfície superior paralela ao plano de construção, no nosso caso, o piso. Com as duas geometrias já modificadas, eu posso agora fechar o meu item concluir modo de edição. ele cria ali uma varredura, ok? Com o sistema de arco, beleza? Para finalizar o sistema de corte, eu clico no comando de cortar, seleciono a parede base e agora eu seleciono a geometria que eu defini como uma varredura. Clico no concluir modelo e voalá! Eu tenho agora uma parede com o formato circular e ao mesmo tempo ela está fazendo um recorte em relação ao sistema de arco, beleza? Pessoal, eu espero que essa videoaula seja de grande ajuda. Eu recebi essa última semana 3 ou 4 mensagens sobre o mesmo problema. Eu espero que eu tenha resolvido os itens de todo mundo e mesmo que eu não tenha resolvido, mandem aí uma sugestão ou um modelo pelo Facebook, ok? Que eu vou tentar resolver da melhor forma. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e... E... Fui!